O que é que se pode? Bom dia, alegria, bom dia, bom dia, alegria, bem-vindos a mais um grande Alô Portugal. Pois é, continuamos aqui na Ilha Terceira a acompanhar os bastidores da nova novela da SIC. Senhora do Mar, uma grande estreia ontem à noite, grande emoção, o público já começa a reagir, todos muito felizes e na realidade nós vamos continuar a acompanhar os bastidores da novela. Já temos aqui connosco o nosso protagonista, Afonso Pimentel, o nosso Manel, grande Afonso, bom dia. Bom dia, então. Está tudo bem? Tudo bem. Então, grande estreia ontem à noite, hã? Foi espetacular, foi, não foi? Foi. Olha, como é que te sentiste agora nesta altura que já se entrega a novela aos nossos espectadores? Bom, a novela agora já não é nossa, acaba por ser um bocadinho do público, não é? E estou doido para perceber, para podermos começar também a ir à rua e falar com as pessoas e perceber o que é que elas acharam. Olha, nós hoje de manhã, enquanto vinhamos para aqui, para continuarmos a acompanhar as gravações, as pessoas a reagir e adoraram. Principalmente aqui as pessoas da Ilha Terceira, que sentem que isto é um produto também delas. Acaba por ser uma novela também de toda a comunidade. E é, e temos a comunidade toda envolvida, não só com configuração, uma alta de produção também que nos está a ajudar numa série de coisas. Acho que as pessoas sentem que isto é deles também, não é? Desculpa? Vou tomar banho. Está bem. Está bem, está bem, está bem. Pronto, e o nosso Manel vai se preparar para mais uma sessão de gravações da nova grande novela da SIC, Senhora do Mar. Como já falámos com alguns dos atores, é um trabalho árduo, é uma grande maratona, tem muitas cenas pela frente hoje ao longo do dia, muitas folhas de texto, mas que não são meramente decoradas, são interpretadas com toda a alma e com todo o coração por este grande elenco, por esta equipa maravilhosa, e de facto é um privilégio estar aqui a acompanhar os bastidores desta nova superprodução da SIC com a SP Televisão, Senhora do Mar.